E aí E aí E aí O Palmeira como é que está o preço dessa cocada aí 5 reais E depois é boa Quebra-queixa E é mole né É mole É mole Essa também é boa Isso aqui é o que? Fala Bahia Doce de banana Fala aí, eu estou fazendo um vídeo aqui Você está vendendo a 5 reais E quem fabrica? Eu e a esposa Parabéns, ficou muito bom Eu estou ligado Parabéns Parabéns Deus abençoe seu trabalho E vai? Obrigado Aí pessoal, vamos comprar, vamos ajudar ele Deus abençoe Vamos nessa, aproveitar as novidades de hoje aqui no E aí Eu vou ficar